Olá, bom dia a todos. A presidenta Dilma Rousseff embarca hoje para Florianópolis, em Santa Catarina, onde às 11h30 da manhã ela anuncia a inclusão da travessia de Xancherê na BR-282 no programa de Aceleração do Crescimento, o PAC-2, além de várias outras obras de mobilidade urbana. A presidenta Dilma também vai assinar convênio para aquisição de equipamentos para o Hospital de Biguassu. À 11h15 da tarde, a presidenta Dilma Rousseff participa da cerimônia de formatura de 800 alunos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec. E às 3h da tarde, a presidenta Dilma embarca para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, onde vai cumprir a agenda neste sábado. João Pedro Neto, direto do Planalto.